Antes do vídeo começar, eu gostaria de avisar que parte do progresso não foi mostrado por utilizar pessoas não públicas como referência. Espero que isso não incomode e futuramente visarei reduzir o impacto disso nos vídeos. Agora, fique com o desenho e comentem caso gostem. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.